Exatamente, Alberto Francisco, respondemos em grato a partir da primeira esquadra da Polícia da República de Moçambique. Os dois jovens estão acusados de ter sido vendido o exame da 12ª classe. Os mesmos estão a responder que, estando na mão ainda, estão nas mãos da Polícia da República de Moçambique. Portanto, é o primeiro caso que tem acontecido nesta região norteima do país, aqui na província de Inambula. Alberto Francisco, contra esta informação, prometemos trazer as outras oportunidades, quando forem pontuamente às 20h na edição do tal jornal. Grátis pela atenção dispensada, com as imagens de Ares Luciano, de Francisco para a Televisão de Moçambique.